A má conservação das ruas Santa Catarina e Dom Bosco do Novo Bacabal está causando transtorno para os moradores, buracos que chamam a atenção do povo. As ruas estão praticamente interditadas, o povo não consegue mais passar e o povo está revoltado com um governo de desordem e falta de respeito da cidade de Bacabal. Acompanhe agora o sofrimento desse povo. Os moradores do bairro Novo Bacabal estão indignados com a falta de infraestrutura nas ruas. Lixo, lama, buraco, mato e animais soltos nas ruas. Quem anda pelas ruas no local tem que se desviar dos buracos e da lama que se forma principalmente quando chove. Na rua Santa Catarina, uma ponte de improviso foi construída com um pedaço de madeira construída pelos moradores. Seu Chaco, o senhor que mora aqui no Novo Bacabal, como é que está a situação dessa rua aí? Ela não está boa não, está meio ruim. E o que está faltando para ser feita? A rapaz é só o cara meter tratamento nela de botar a pissarra, passar o assalto. E ele não faz por quê? Não ser descansado, né? Porque dinheiro tem, né? Dinheiro tem. E tem para jogar no mato. Fizeram uma festona grande e deveria ajeitar a rua, né? Justamente. Quem sofre, quem é? A perra é nós, né? Ele não está nem aí, né? Não está nem aí para a pobreza, só que está sofrendo é nós. Fizando por dentro da lama. Pode nem sair à noite, não dá namoradazinha. É, não. Está tudo desse jeito. Na lama. Na lama, aí não pode sair de jeito nenhum. Mostra, a situação aí é que está horrível, né? Como todos veem. Até para a gente ir de pé, para subir ali, está uma situação caótica. Está precisando de um reparo. Por que eles não fazem? Agora, vim aí, eu tinha vontade de saber, entendeu? Porque condição eles têm. Inclusive, se eu tivesse aqui um vídeo também, eu ia botar um vídeo da Estrada do Areal. Que os alunos lá estão perdendo a aula. E os professores ainda estão cobrando os próprios alunos ainda, porque não estão indo para o colégio. Dizendo que eles caem dentro da lama porque quer, entendeu? Eu queria que vocês fossem para o Areal. Só para o Redondo, né? Certo, justamente, porque tem meu soco, minha sogra que mora lá e precisa, entendeu? Ele adoeceu, não teve nem como sair de lá. Porque não está entrando moto, não está entrando mais nada. Naquela estrada, tem lá uma placa que está toda reformada, que gastaram com o Banu Milão. A dode. Está com o Varela. E agora, para estar reformada? Lá não tem nada reformado. Daqui do Campo Redondo, não é aqui? Nem moto. Não entra mais moto, nada, 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 nada. E aqui no Novo Bacabal, é essa situação? É, está. Como eu vi, eu já disse que tinha cação batalada, eles fecham a igreja. Bonito, né? Na Rua do Obosco, ali. Muito lindo. Eles fizeram uma festona aí, gastaram aproximadamente um milhão de reais e quantas ruas não ajeitam, né? É verdade. O dinheiro poderia ser feito? Para ajeitar as ruas. Você é moradora aqui da Rua de Santa Catarina, como é que está a sua rua aqui? Ah, mesmo. Nossa rua aqui está muito perto, mas que é de buraco, mato. Nós estamos morando aqui, é de nos mato. E buraco? E buraco. E por que que eles não fazem? Ah, porque, agora faz como dizer, porque eles não querem, né? Porque o poder eles têm. Dinheiro tem, né? Dinheiro tem, eles não fazem o que eles não querem. E eles fizeram uma festa aí, gastaram aproximadamente um milhão de reais, deveria estar ajeitando as ruas. Pois é, começaram a ajeitar ali, botaram aquilo lá, está cheio de água, está a casa do meu genro, quando dá uma chuva, água, rai mesmo, bem no torreio da cozinha. Sabe que a senhora está dentro do buraco, né? É, só que eu estou morrendo no buraco, como sapo. Como sapo? É. E eles não tomam a prova disso de nada? De nada. Aqui não aparece ninguém. Eles saem aqui no tempo mesmo, no tempo deles ganham o voto, ah, aí todo mundo aqui é querido. É maravilhoso. Então nada, minha irmã, eu que tenho que dizer, eu digo mesmo. Tem que falar a verdade. É porque está sofrendo e é assim, ó. É, tem a gente que está sofrendo. Buraco. Buraco, é mato, é lixo. Porra, estão jogando lixo mesmo aqui no meio da rua mesmo. É porque está sem ordem, né? É, não tem ordem mesmo. O que a senhora gostaria que fosse feito na sua rua aqui? Ah, bota asfalto. E aqui está feia a situação. Tá. Quando chove aqui? Ah, molha tudo, é muita água aí. Muita água? É. E muito buraco? Não. E eles não fazem por quê? Agora que eu não sei, né? Dinheiro tem? Acho que sim, né? Se gastar um milhão numa festa aí, poderia ter ajeitado aí, né? É. Ajeitasse a nossa rua, né? Que está há muitos anos. Desde quando eu moro aqui, essa rua todo tempo desse jeito, é coisa mais horrível. Cheia de buraco. Aqui é só lembrança. Só lembrança. Só buraco, a gente vive aqui uma... Só Deus sabe. Para ali não passa mais, de jeito nenhum. A rua está praticamente interditada. Abandonada. Abandonada. Entra prefeito, sai prefeito, nada faz. Nada faz. Só promessa. Só promessa. E nós aqui não estamos querendo mais promessa de ninguém, não. A gente quer que eles trabalhem. Será por que eles não fazem? Porque não quer mesmo. Porque verbo é ser que vem para eles trabalhar. Não faz porque não quer. Gastaram um milhão de reais em uma festa agora, aniversário da cidade de Bacabal, que poderia ter sido investido. Poderia. O nível dessa festa tão grande poderia ter ajeitado as ruas. Poderia ter muito bem ajeitado as ruas. Tinha muito mais futuro. É triste, né? É muito triste. E eu sei que ainda tem rua mais pior do que essa daqui. Aqui no nosso bairro. Mas quando é na época da política, aí eles vêm. Enxergam aqui a rua para eles virem. E promessa, promete, promete, mas não faz. É só história. É só história deles. Aqui ninguém acredita mais. Nem vereador, nem prefeito, de jeito nenhum. Porque isso é promessa. Quando é no tempo de política, está todo mundo nas nossas portas pedindo voto. Ah, me dá um votinho e tal e tal. Aí quando a gente vota para eles, eles somem. O deputado Carlinhos Florencio na época passou aqui com um filho que disse que o primeiro barro que ele ia ajeitar, o primeiro barro seria o novo Bacabal. Assim que eles ganhassem, se o filho dele fosse eleito. Foram eleito aí, ele veio fazer alguma coisa aqui? Eu nunca vi, minha irmã. Nunca vi. E esse buraco aí? Ah, buraco tem em todo lugar. É na cena da cidade, é por aqui. Aí quando ele mandar arrumar a rua para deixar tudo chique. Eles não querem arrumar, meu irmão. Aí... O dinheiro que gastaram, aproximadamente um milhão com festas aí, na aniversidade da cidade de Bacabal, poderia ter investido aqui nas ruas, né? É, justamente. Devia ter investido na rua, ter arrumado nossa rua, que às vezes eles ainda tinham voto ano que vem. Mas eu estou esperando eles nas minhas portas. Vim me pedir voto. Eu estou esperando eles o ano que vem. A senhora está esperando eles com aquele pinico, assim, de mijo, daquele jeito, 15 dias. Ah, verdade. Uma pinha cadada de mijo na cabeça. Era para ser também, era para o presidente também. É. Mijo de 15 dias. Eu vou mijar dentro do pinico e deixar só do jeito. Se o Carlinho Florencio passar aqui com a turma dele, é mijo. É mijo. Pode ser ele, pode ser outras turmas. Será que é que passa a sua rua? É. É justo.